Olá galera do Youtube, você que está assistindo o nosso vídeo aí, eu sou o Kiko da fábrica de trailer e eu queria mostrar pra vocês um modelo bacana, um modelo especial que a gente tem de trailer aqui na fábrica. Tá saindo hoje esse cara aqui, esse modelo aqui ó, é um trailer pra churros e açaí. É um diferencial que o cliente trouxe a proposta pra nós de fazer o trailer de churros e açaí na mesma montagem do trailer com espaço pras duas coisas. Então a gente tem aqui ó, na área de atendimento do trailer, a bancada dobrada que você já conhece, a janela de atendimento, temos até o todo cobertura aqui, mas o que eu quero mostrar os detalhes específicos do churros. O que a gente tem aqui? A gente tem seis recheadoras, que está na área do atendimento aqui, o cliente vem e escolhe qual recheio que ele quer e o pessoal que está trabalhando lá já consegue fazer o recheio do churros. Aqui dentro, eu vou entrar ali dentro pra mostrar melhor os detalhes pra vocês dos condimentos aqui, que tem as cubas de nox pros condimentos. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui ó, ao lado das recheadoras, a gente tem um buffet com cubas de nox, que aqui vai estar os granulados, vários tipos de granulados, aqui nós temos oito opções, que a pessoa que vai chegar aqui pela frente, ela já consegue ver através dessa vitrine transparente. Qual que é a vantagem disso aqui? Além de estar perto do atendimento, que é o cliente que está aí fora, vai conseguir ver, ele está protegido pela vitrine. Então é uma coisa que fica de fácil visualização e mantém uma higiene também, devido a ele ter essa proteção aqui. A gente tem as recheadoras, aqui a gente tem, do ladinho aqui tem a área de atendimento que é o caixa, então todos os trailers vão. Aqui a gente tem bancada de atendimento, tem prateleira, tem a nossa pia que está aqui do ladinho, dá pra mostrar pra vocês daqui a pouco. A gente tem o nosso refrigerador aqui, um refrigerador duplex grande, pra atender necessidade dele, tanto do açaí que vai estar guardado com gelado aqui dentro, quanto das outras coisas. A gente tem aqui a fritadeira do churros, uma fritadeira dupla de dois cestos a gás, que ele vai estar fritando churros. Aqui do ladinho da fritadeira a gente tem aonde faz o molde da massa do churros, que é a maceira. A bancada de trabalho aqui, e o detalhe do açaí é esse daqui, o cliente vai tirar a caixa de açaí de dentro da geladeira, e vai colocar a caixa dentro dessa caixa que a gente fez aqui. Essa caixa aqui é uma caixa térmica, feita especialmente pra medida da caixa do açaí. Ele vai colocar a caixa do açaí aqui, vai colocar o escondimento do açaí aqui em cima, o leite condensado, a nutel, todas aquelas coisas que usa pra complementar o açaí. Então ele vai conseguir fazer essa vantagem do açaí desse lado aqui. Qual que é a vantagem, qual que é o diferencial disso aqui? Essa área aqui vai ser só pro churros, e essa área aqui só pro açaí. Se a pessoa quiser, por exemplo, que o cliente quiser comprar o churros, ele vem desse lado aqui, fica todo separadinho, nessa área aqui do atendimento. E se o cliente quiser comprar o açaí, ele vem pra essa outra área aqui, que vai estar toda a parte do açaí aqui. Então, por exemplo, se esse trailer aqui o cliente for trabalhar em duas pessoas, ele consegue atender uma demanda bacana, bem organizada. Fica uma área só pro atendimento do churros e outra só pra sair. A gente tem a vantagem desse trailer aqui também, o que ele tem de diferente. Essas duas áreas de atendimento implicou em a gente fazer duas janelas de atendimento grandes, que é essa daqui e aquela ali, e também a bancada dobrável. Então essa parte de trás aqui também tem a bancada dobrável. A montagem normal do trailer é o seu atendimento todo direcionado nisso aqui. Então essa janela aqui, originalmente, seria uma janela pequena. O cliente propôs pra nós fazer essa área de atendimento dupla, pra separar bem as coisas. Então fica uma coisa bacana. Mais ou menos esses detalhes que eu queria mostrar pra vocês. O resto praticamente você já conhece, se você acompanha nosso trabalho há um tempo. Tem bancada de noques, tem pia, tem o lavatório, caixas de água, instalação elétrica toda pronta, instalação de água toda pronta, instalação de gás toda pronta. E o equipamento que o cliente traz, por exemplo, a geladeira, a gente instalou, o cliente forneceu. Alguns detalhes desses, os churros aqui, o cliente forneceu, a gente instalou também. E algumas coisas já acompanham o trailer, que é a parte de bancadas, pia, prateleira, a parte da cozinha básica já acompanha o trailer. Então é isso que eu queria passar pra vocês. Galera, continua acompanhando o nosso trabalho no YouTube, no site, pelas redes sociais. Que a gente vai estar sempre trazendo material novo, vídeos novos, dos nossos trailers. Ficaram que o cliente vai demandando pra nós um produto diferente e a gente vai atendendo a necessidade desse cliente. É isso, galera. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.